Música E aí pessoal, olha o que a União da Juventude Socialista está aprontando Um ato de repúdio denunciando o envolvimento da revista Veja com o esquema corrupto do bicheiro Carlinhos Cachoeira Mas é chegada a hora de finalmente podermos investigar as contas da Veja, investigar as práticas criminosas dessa revista Na Inglaterra o maior empresário da imprensa está sendo processado por aquele país Aqui no Brasil não será diferente Nós estamos aqui hoje junto com os companheiros da UJS para denunciar e exigir que o Roberto Civita Presidente da revista Veja, seja chamado, convocado a depor na CPMI do Carlinhos Cachoeira É um ato vitorioso, conseguimos colocar no segundo lugar dos treinos tópicos do Twitter Vamos continuar na pressão com amplos setores para mobilizar toda a sociedade brasileira contra essa revista mentirosa que a revista Veja Olha que sujeira, é o Civita com Carlinhos Cachoeira E aí, curtiu? Quer participar? Acesse o site www.ujs.org.br e participe do 16º congresso da entidade Até lá Vocês não estão encerrando? Então, a gente está esperando Agora eu vou passar para a minha central Que foi feito um pensamento preventivo sem problemas Eu preciso da ordem, curar o relatório Mas aqui a gente só não entende Por que precisa do róter? Não, o que precisa da ordem? A gente não mexeu no brasil Então tem vida, ninguém está aqui para causar Então teve uma denúncia Não é denúncia, se tem viatura da polícia A gente vai manter a ordem pública E eu preciso relatar num simples documento Eu preciso com um RG Então pode relatar aqui com todo mundo que é responsável Eu não vou pegar o documento de cada um Eu quero um para eu lançar o meu relatório Tem esse um? Já anotamos Esse é o nome Esse aqui ó Esse cara aqui já pegou um documento Já que vocês estão querendo Para manter a ordem O que é manter a ordem? De ordem que foi tirada da tinta Exatamente Para que não houvesse excessos Não cabe a vocês questionar situação nenhuma O que vocês fizeram Já está feito e pronto Não é documento nenhum Isso não é documento É registro Aí a nível de Secretaria de Segurança Pública Não cabe a mim falar Então assim A polícia militar Pega os manifestantes E não se identifica Vocês tem que lembrar Que vocês estão aqui Para servir a gente também Isso Entendeu? Dentro de qualquer situação Uma boa tarde Disponha da polícia militar Polícia practitioner Parauses Paraias Sub anotinas Legenda por Sônia Ruberti